Você é generoso demais, é humano demais. Desculpa, Augusto, eu sei que eu já criei tanta confusão entre a gente, mas é por isso que eu não consigo deixar de te amar. Mas é tão ruim assim me amar? Te faz sofrer tanto? Pra mim, não. Pra mim, foi ótimo o período que a gente passou juntos. Por favor, para, Augusto, por favor. Por favor, não vamos começar outra vez. A gente sabe como isso acaba. Quer dizer, eu não sei, você está dizendo que sabe. Se você deixar, vai ser uma coisa boa. Mas vai ter sempre outra mulher entre a gente. Eu queria não ligar pra isso, mas eu não consigo. Augusto, eu vou sofrer de novo. Não vai sofrer, eu não vou deixar você sofrer assim como nunca deixei. E eu não vou deixar agora. Tá bom. Fica comigo. Por favor. Você sabe que eu nunca vou ter força pra dizer não pra você, Augusto. Mamãe, se alguma coisa mais grave acontecia, se você estiver sabendo e não tiver me alertado, você vai acabar se arrependendo. Mas você quer que eu invente alguma coisa pra você só pra te satisfazer? Não. Eu quero a verdade. Não adianta, mãe. Você não sabe mentir. Eu não vou sair daqui enquanto você não me contar o que é. Mas, Lívia... Pensa bem nas consequências que isso pode ter, mãe. E se for o contrário do que você está pensando? Eu estiver fazendo isso só pra te proteger? Você não precisa me proteger mais, Dona Azul. Eu não sou uma criança. Pode falar, mãe. Bom... Você quer saber mesmo, não é? Depois não vai dizer que eu não te avisei. Bem que eu quis te resguardar. Agora, te prepara. Você estava certa com as suas suspeitas. Mas, a situação é gravíssima e assustadora. Mar Amores está sendo pouco a pouco dominada por um vampiro de mais de 800 anos, legítimo da Transilvânia, chamado Boris Vladesco. Pronto. Conte aí. Como? Vampiros? Você acredita mesmo no que você acabou de me contar? Ah, Lívia... Eu gostaria muito que fosse apenas uma fantasia. Mas eu acredito, sim. Eu tenho certeza. Ai, mamãe. Mamãe. Eu sempre soube que você tinha, assim, umas manias inacreditáveis. Fadas, bruxas. Sempre foi meio excêntrica. Mas, francamente, mamãe, acreditar em vampiros, isso é coisa de criança. Isso é coisa sabe de quem? Do seu neto. Do Zeca. De qualquer forma, o mal que paira em Mar Amores é só mesmo de maldade humana, de pessoas como o Pivomar, a Marta e se armando bananeiras. E, no fundo, no fundo, no fundo, você tem razão. Eles são vampiros mesmo. Pessoas do mal, sem caráter. Agora, vampiros. Com aqueles dentinhos que sugam sangue, mamãe. Só mesmo esses que rondam a cidade à noite. E esses não fazem mal a ninguém, dona Azul. Pelo menos eu contei a verdade. Ela é que não acreditou. Até bem não acreditava em vampiros. Mas que eles existem. Existem. Existem.